Aqui o alho passa por essa máquina, onde é separado por tamanho, e depois selecionado manualmente. É a chamada toalete do alho. Tem que tirar duas ou três camadas de casca sem desmontar a cabeça. A Cláudia já tem experiência no assunto. Há cinco anos ela é contratada para trabalhar no beneficiamento de julho a dezembro. E mesmo assim, todo começo de safra, ela sofre até pegar o jeito. A bolha no dedo dos primeiros dias é bem complicado. Mas aí vai acostumando, vai se adaptando. A família da Cláudia era safrista. Saía de Cariri, no Ceará, para trabalhar aqui. Há 12 anos decidiu ficar de vez. Foi assim que se formou a comunidade rural do Marajó. Aqui, a Cláudia e outros tantos trabalhadores compraram um pedaço de terra e construíram o próprio lar. O que o alho trouxe na sua vida? Ah, trouxe alguns benefícios, trouxe alguns sonhos realizados. Minha minha casa, meu carro me ajudou bastante. E algumas coisas pequenas também, né, que a gente sempre tem um sonho de ter e eu consegui.